Vocês com certeza lembram do The Live House, Nick Hunter Então, depois do The Live House e Nick Hunter, nós viemos para Stagy House E o Stagy House irá ganhar uma casa nova para comemorar mais uns tempos, mais dois anos que nós vamos estar aqui E essa casa nova, eu não posso falar muito, é um segredo, mas eu vou mostrar a foto aí pra vocês de como é a casa nova do Stagy House Ela vai ser mais ou menos assim, exatamente mais ou menos assim Com o nome lá atrás, agora sem o D lá em cima, que antes era The Stagy House Se tornará só Stagy House, certo? Então, é mais ou menos assim o estúdio que vai ser, certo? Nós não iremos pintar de preto, como vocês estão vendo aqui, mas sim de cinza E o estúdio terá uma cor meio azulzada, com efeito especial de azul atrás Mais ou menos lá no fundo E a letra do canal será escrita de vermelho com fundo preto Como vocês estão vendo aqui nessa letra aqui mesmo Vai ser mais ou menos assim o Stagy House Então, tá aí a curiosidade, pra quem ficou curioso pra saber como seria o estúdio Está aqui a foto É isso Tchau, tchau Tchau, tchau